O Alex Montenegro, amigos da TV Guarani, nossa equipe de reportagens está justamente aqui na DPC de Pacajus, onde policiais do POG fizeram a prisão de suma importância, mesmo porque o povo da zona rural está apavorado com os arrastões, com as ocorrências negativas que ocorrem naquela zona. E com certeza, os elementos foram presos hoje, nessa manhã de segunda-feira, como já bem frisei na matéria. Mas eu estou aqui com uma das vítimas que, na verdade, ele foi, na verdade, que acionou a polícia de tanto arrombamento, de tantas ocorrências negativas, ele simplesmente chamou a polícia, a polícia foi lá e efetuou a prisão desses dois elementos, que daqui a pouco nós iremos tentar um contato com eles. Fala aqui com ele, como é que está a questão da zona rural, a insegurança, enfim? Está abadonado, está abadonado. Porque esses meninos de hoje em dia não querem mais trabalhar, só querem pegar no dinheiro e gastar, né? É que você sabe disso. E quando foi ontem, eles passaram lá em casa, pegaram um irmão meu, tomaram o dinheiro deles, judiaram, massacraram lá, balançando o erro na cara dos meninos. Aí não tinha o que fazer mais, tomaram o celular de uma irmã minha, aí saíam na estrada só fazendo desordem. Fortemente armado? Fortemente armado, com 38 na mão, deu um tiro lá no meu terreiro, tirou no meu terreiro. Aí saíam, aí na frente pegou esse rapaz aí, bateu no rapaz, com o caninho de revolta. E ainda com requintes de crueldade, né? A violência. Violência, prevençamente, os homens é prevenso. Dureza. Eu te pergunto, quando ocorreu, você acionou a polícia, a polícia chegou a tempo de prender? Tempo de prender os homens. Hoje eles estão aí, vamos ver o que a gente faz com eles, né? Porque se soltar de noite, continua a mesma coisa, né? Eu acho que o importante, o importante é justamente assim. É porque, na verdade, vocês são vítimas, estão aqui para fazer o flagrante e com certeza que eles ficam um bom tempo na cadeia. Para ver se a gente recebe o que ele levou, né? Também, né? Também, porque se não receber, eles continuam de novo, né? Levar o que de você? Ele levar um celular e 385 reais. Procede essa informação que foram os mesmos elementos que fizeram aquele rachão no colégio? Mesmo. Na Itaipaba? Foi eles dois mesmo, eles descobriram aí que tem até o celular lá da minha, na Itaipaba. Eles são daquela zona rural ou são da onde? Rapaz, eu não sei de onde eles são. Não sei de forma direito, não. Eu sei que eles estão lá, simplesmente eles são acostumados a fazer esse arrastão lá. Na rural, totalmente desprotegida? Sempre protegida. O que eu tenho que lhe dizer é isso aí. Nós precisamos de segurança, né? É aí, é o relato de vítimas que estão aqui justamente na delegacia de polícia de Pacajus para fazer esse trabalho de reconhecimento e, como ele bem frisou, recuperar os seus pertences. Porque são dois jovens. Aproximadamente, qual é a idade deles? É um milhão novo, um milhão muito trabalhado, na faixa de 22 anos, mais ou menos. É umas crianças ainda, né? Pesada a pouca idade, mas já astucioso na questão do mundo do crime. Nós iremos obter informações ainda sobre esse caso. Aqui já na sala do escrivão Roberto Bezerra, que irá relatar para a gente, né? Que, na verdade, essa prisão é de suma importância até mesmo para a tranquilidade do povo da zona rural. Uma vez que os meliantes estariam agindo por demais naquela área que compreende ali o Mari, Itaipaba, enfim. Mas, olha, os acusados, Nairon Estevam dos Santos, 22 anos, Eduardo Gonçalves de Oliveira, 18 anos. Apesar da pouca idade, mas segundo informações e relatos até mesmo da própria vida que você conferiu aí na entrevista, você, com certeza, ficará um perplexo, né? Com tanta, olha só, em cima da mesa aqui do escrivão, revólver, calibre 38, drogas, celulares, enfim. Eles que, na verdade, estariam agindo naquela área ali. Vou conversar aqui com o Roberto. Roberto, dois elementos podemos considerar de alta pareduosidade agindo naquela zona rural ali aqui de Pacajus. Bom dia. Bom dia, sem dúvida nenhuma. É um bom trabalho aí da Polícia Militar, né? Tem que constar isso bem claro. É que fizeram aí uma boa campana lá na noite, após ficarem sabendo realmente que eles fizeram um arrastão, agindo com muita violência esses dois. Eles, inclusive, assaltaram um mercadinho com o uso dessa arma de fogo aqui. Até as próprias vítimas também reconheceram de pronto aqui nessa delegacia que foram eles. E esses dois indivíduos aí, eles já vinham praticando assaltos, muitos assaltos lá naquela região, na localidade. E, devido a isto, a polícia já estava realmente tentando aí encontrar, encontrá-los. Eles saíam daqui de Horizonte, né? Ali da localidade de Cajueiro da Malhada. E saíam na moto pra lá pra cometer esses assaltos, já que a região ali é erma e de facilidade, logicamente, pra fuga. De posse dessa arma, né? E o concurso de pessoas que a gente deve salientar, iam pra essa região lá e faziam esses assaltos. Assaltaram o colégio, até porque as vítimas já tiveram aqui na delegacia e já relataram que foram eles. E agora, ontem, né, na noite, eles vinham fazendo esse arrastão, assaltaram o mercadinho, assaltaram algumas pessoas que estavam na rua. E, devido a isso, foram presos hoje de manhã com o trabalho da PM. Olha, vale-se ressaltar o trabalho aqui do sargento Braga, do sargento Abreu e do SD Viana, policiais da 2ª Companhia do 15º Batalhão, POG. Roberto, eles, na verdade, serão enquadrados em quais artigos? É, eles serão enquadrados aqui no artigo 157, né, qualificado aí pela arma de fogo e qualificado pelo concurso de pessoas, é, do Código Penal Brasileiro e também no artigo 33 do tráfico de lixo de drogas por esse material aqui, que é essa cocaína que foi encontrada também em poder deles. Né, vão ser presos aqui, autuados em flagrante e serão encaminhados para a justiça. Roberto, é verdade, procede essa informação que um deles estaria com o avará de soltura? É, procede sim, ele tem o avará de soltura, vai quebrar o regime, com certeza, depois desse assalto, dessa prisão. Roberto, é importante salientar que todo esse trabalho do POG aqui, dos policiais, teve êxito, lograram êxito, mas no sentido também que a população, de tanto estar assustada assim, acionou a polícia, a polícia não contente, chegou a tempo. É, sem dúvida nenhuma, até você ver aí como é que estão as coisas, né, até a população hoje até está perdendo aquele medo de... Até porque é demais, né, está sendo demais, a bandidagem está aí o tempo todo querendo, intimidando todo mundo e tal, e eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que prender, eles vão ficar muito tempo presos, esses dois rapazes, né, e eu acredito que vai dar uma tranquilidade maior àquela comunidade. É, trata-se de uma segunda-feira, mas já começa movimentada, né, Roberto? É, bem movimentada. Obrigado, Escrivão Roberto Bezerra, pelas informações. É isso aí, gente, olha, nós conversamos com as vítimas aqui, e ressalvo também que esses mesmos elementos estão sendo acusados daquele arrastão, um verdadeiro arrastão que foi realizado no distrito de Itaipaba, e até mesmo onde as vítimas, né, foram, né, constrangidas, né, até mesmo usaram os requintes de crueldade para com as vítimas, quer dizer, procede também, Roberto, que aquele arrastão na Itaipaba está sendo atribuído a eles? Tá sim, tá sim, com certeza, inclusive já teve vítima aqui que já reconheceu. Então, eles vão ser também autuados, por portaria, logicamente, e vão responder por esses crimes também, sem dúvida. Qualquer informação, Roberto, liga pra cá. Essa que é qualquer informação, liga aqui pra Polícia Civil, aqui é o telefone é o 3348-4591. Obrigado, Escrivão Roberto Bezerra, pelas informações, com imagens de Lucia Costa e Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.